Me virou as costas Só porque eu não te atendi Falou que vai me abandonar Porque eu não te respondi Diz que está sofrendo Que não suporta mais Que o coração está doendo Que chegou a hora de parar Me falou que tudo isso não vale a pena Que vai me deixar e seguir o seu caminho Virou as costas e me deixou Com raiva nem se despediu Se esqueceu de tudo que eu vi por você Carreguei uma cruz pesada por você Chicotadas machucaram minha pele Meus pés e mãos foram furados Uma coroa de espinhos ganhei Tudo isso eu passei por te amar Mesmo assim te perdoo Filho eu te amo Você é um ser humano capaz de errar E recomeçar Em você acredito Paguei um preço caro por isso Foi preço de sangue na cruz do calvário E eu comprei por você Eu carreguei uma cruz pesada por você Chicotadas machucaram minha pele Meus pés e mãos foram furados Uma coroa de espinhos ganhei Tudo isso eu passei por te amar Mesmo assim te perdoo Filho eu te amo Você é um ser humano capaz de errar E recomeçar Em você acredito Paguei um preço caro por isso Foi preço de sangue na cruz do calvário E eu comprei por você Em você acredito Paguei um preço caro por isso Foi preço de sangue na cruz do calvário E eu comprei por você Eu comprei por você Eu comprei por você Em você Em você Orangueta Em você Missões está no coração de Deus Nos pés daqueles que podem ir Nos joelhos os que oram Nas mãos daqueles que contribuem Eu vi alguém ali Jogado pelas calçadas Sem lugar para dormir Mas uma vida abandonada Que não escolheu estar ali Foi um marraso do destino Uma fatalidade Não é coisa passageira Não é ficção, é realidade As cenas do dia a dia Nas favelas, nas grandes cidades Estão morrendo vidas Aprofundados na miséria Escravizados pelos vícios Meu Deus, o que é isso? Mas o que nós vamos fazer pra mudar Tudo isso? Missões, o mundo está clamando Missões, o Brasil está clamando Missões, desperta igreja Não há tempo não Vamos levar o evangelho pras nações O mundo está clamando Missões, o Brasil está clamando Missões Quem sabe você não pode ir Mas você pode orar ou contribuir Não é coisa passageira Não é ficção, é realidade As cenas do dia a dia Nas favelas, nas grandes cidades Estão morrendo vidas Aprofundados na miséria Escravizados pelos vícios Meu Deus, o que é isso? Mas o que nós vamos fazer pra mudar Tudo isso? Missões, o mundo está clamando Missões, o Brasil está clamando Missões, desperta igreja Não há tempo não Vamos levar o evangelho pras nações O mundo está clamando Missões, o Brasil está clamando Missões Quem sabe você não pode ir Mas você pode orar ou contribuir Missões, missões, missões As nações precisam de Jesus Missões, missões, missões O Brasil também precisa de missões No Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul Agriamapa Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima Do Cantins Em Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão Paraíba, Pernambuco, Piauí Rio Grande do Norte, Seja e Pesquico Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro Em São Paulo, Brasil e Goiás Mato Grosso Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul O Brasil está clamando por missões O mundo está precisando conhecer Jesus O mundo está clamando missões O Brasil está clamando missões Desperta igreja, não há tempo não Vamos levar o Evangelho para as nações O mundo está clamando missões O Brasil está clamando missões Quem sabe você não pode ir Mas você pode orar ou contribuir Missões, 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 missões Missões Quando tive fome, me deu de comer Quando estava com sede, me deu de beber Eu era um forasteiro e me hospedou Quando eu estava nu, você me vestiu Quando estava enfermo, me visitou Quando eu estava preso, você foi me ver Então eu perguntei, Senhor, quando foi isso? Que eu tive com fome e te alimentei Quando estava com sede, te dei de beber Quando era um forasteiro e te hospedei Quando estava nu e eu te vesti Quando estava enfermo ou preso e eu te visitei Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Quando tive fome, me deu de comer Quando estava com sede, me deu de beber Eu era um forasteiro e me hospedou Quando eu estava nu, você me vestiu Quando estava enfermo, me visitou Quando eu estava preso, você foi me ver Então eu perguntei, Senhor, quando foi isso? Que eu tive com fome e te alimentei Quando estava com sede, te dei de beber Quando era um forasteiro e te hospedei Quando estava nu e eu te vesti Quando estava enfermo ou preso e eu te visitei Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Então Jesus me respondeu assim Quando fizeste a um pequenino, tu fizeste a mim Deus eu hoje quero declarar os meus sentimentos ocultos Palavras, canções Palavras, canções não podem expressar O que eu sinto no meu coração É amor, gratidão É eterna minha adoração É eterna minha adoração Porque fez, porque és Criador do céu, mar e terra Dê seu homem Sua imagem Semelhança Pra te adorar Eu queria criar Eu queria criar asas e voar Para o mundo Além do infinito Para te encontrar Te abraçar E te adorar Dizer o tanto que eu te amo Que sem ti eu não vivo Que não vou te deixar Vou te adorar Viver uma vida de santidade em sua presença Não mais voltar Não mais voltar Para o mundo Eternamente do seu lado irei morar E te adorar Eu queria criar Viver uma vida de santidade em sua presença Não mais voltar Não mais voltar Para o mundo Eternamente do seu lado irei morar Ah, 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 ah Não foi o homem que te escolheu Não foi você que se separou Não foi a vida que te elegeu Não foi ser humano que sua história escreveu Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te separou Foi Deus quem te elegeu Foi Deus quem sua história escreveu e assinou Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Não é humilhando alguém pra te exaltar Não é derrubando alguém pra te levantar É um projeto santo, é diferente Que pega quem não existe e faz dele existente Transforma um menor e faz um grande rei Pega um plebeu e põe no meio dos príncipes Levanta quem tá caído e põe ele de pé Restaura os seus sonhos, restitui sua fé Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Deus tem um projeto santo com você Depende de você pra ele concluir Não foi o homem que te escolheu Não foi você que se separou Não foi a vida que te elegeu Não foi ser humano que sua história escreveu Foi Deus quem te escolheu Foi Deus quem te separou Foi Deus quem te elegeu Foi Deus que sua história escreveu e assinou Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Não é humilhando alguém pra te exaltar Não é derrubando alguém pra te levantar É um projeto santo, é diferente Que pega quem não existe e faz dele existente Transforma um menor e faz um grande rei Pega um plebeu e põe no meio dos príncipes Levanta quem tá caído e põe ele de pé Restaura os seus sonhos, restitui sua fé Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Deus tem um projeto santo com você Deus tem um projeto santo pra você Deus tem um projeto santo com você Depende de você pra ele concluir Depende de você pra ele concluir Mora lá no céu Mas desce na terra quando quer Ama o crente fiel Mas sabomina um pecado Ele é tremendo Guarda e abençoa o servo seu Quando entra na guerra é pra ganhar Ele nunca perdeu uma batalha sequer É esse Deus que eu sirvo que chegou neste ambiente Está curando, batizando, restaurando muitos crentes Vai além da medicina especialista em milagres O autor da vida, o rei do universo está aqui Pra curar, te renovar, te restaurar, te batizar Encher seu vaso de azeite Sua botiga transbordar Quem não fala em mistério Hoje aqui irá falar O Todo Poderoso já está neste lugar O Todo Poderoso já está aqui O Todo Poderoso já está aqui A presença dele eu posso sentir O Todo Poderoso já está aqui Aquele que criou o céu, mar e terra Todo o universo, as constelações Pega tudo isso na palma da mão Mesmo sendo grande, mora no meu coração Ele já chegou aqui neste congresso Está fazendo parte desta reunião Veio exclusivamente para abençoar você O som é natural, vai acontecer O Todo Poderoso já está aqui O Todo Poderoso já está aqui A presença dele eu posso sentir O Todo Poderoso já está aqui Ele está aqui Ele está aqui É esse Deus que eu sirvo Que chegou neste ambiente Está curando, batizando, restaurando muitos crentes Vai além da medicina especialista em milagres O autor da vida, o rei do universo está aqui Pra curar, te renovar, te restaurar, te batizar Vai encher seu vaso de azeite Sua botiga transbordar Quem não fala em mistério Eu já queria falar O Todo Poderoso já está aqui O Todo Poderoso já está aqui A presença dele eu posso sentir O Todo Poderoso já está aqui Aquele que criou o céu, o mar e terra Todo o universo, as constelações Pega tudo isso na palma da mão Mesmo sendo grande e mora no meu coração Ele já chegou aqui nesse congresso Está fazendo parte desta reunião Veio exclusivamente para abençoar você O Sobrenatural vai acontecer O Todo Poderoso já está aqui O Todo Poderoso já está aqui A presença dele eu posso sentir O Todo Poderoso já está aqui O Todo-Poderoso já está aqui A presença dele eu posso sentir O Todo-Poderoso já está aqui Ele está aqui A presença dele eu posso sentir O Todo-Poderoso já está aqui O Todo-Poderoso já está aqui O Ministério dele Fizeram uma armadilha pra acabar com Daniel E afundaram o Ministério dele Quebraram a cara porque Daniel orava três vezes durante o dia pra que Deus guardasse ele E afundaram o Ministério dele Quebraram a cara porque Daniel orava três vezes durante o dia pra que Deus guardasse ele Pegaram o Daniel Leão tem que jejuar Mas se tem crente fiel dentro da cova Leão tem que jejuar Ai, 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 ai Fizeram armadilha pra acabar com Daniel E afundaram o ministério dele Fizeram armadilha pra acabar com Daniel E afundaram o ministério dele Quebraram a cara porque Daniel orava três vezes durante o dia Pra que Deus guardasse ele Pegaram Daniel, lançaram ele na cova Achando que seria o fim dele Chegando lá no fundo da cova Já tinha um anjo lá Fechando a boca dos leões Coitadinho dos leões tiveram que rejuar Se tem crente fiel na cova Leão tem que rejuar Mas se tem crente fiel dentro da cova Leão tem que rejuar Leão tem que rejuar Leão tem que rejuar Leão tem que rejuar Mas se tem crente fiel dentro da cova Leão tem que rejuar Mas se tem crente fiel dentro da cova Leão tem que rejuar Leão tem que rejuar Leão tem que rejuar Leão tem que rejuar Simbora gente Deus vai usar você Deus vai usar você Deus vai usar você Pra fazer a diferença Toda ferramenta preparada contra ti Não vão resistir Deus é teu escudo forte Te protege Até o fim Ninguém vai tocar em ti Ninguém pode impedir A sua vitória Está liberado a unção de Deus sobre ti O mistério é contigo Você não pode fugir Deus vai usar você Pra levar o evangelho aos quatro cantos deste mundo Para todo mundo ouvir Você é um escolhido Não pode se esconder Não dá pra fugir Deus está vendo você O mistério não é contigo Entenda meu irmão Deus vai usar você Pra fazer a diferença Deus vai usar você Deus vai usar você Deus vai usar você Pra fazer a diferença Deus vai usar você Deus vai usar você Deus vai usar você Pra fazer a diferença Deus vai usar você Deus vai honrar você, pra salvar sua família, ganhar os seus amigos Deus vai honrar você, aonde você foi humilhada, aonde que te desprezaram Deus não precisa te levar pra Nova Iorque ou Paris, Alemanha, Portugal, para exaltar você Vai ser aonde muitos te viram, como um coitado Deus vai honrar você, Deus vai honrar você, pra fazer a diferença Deus vai honrar você, pra fazer a diferença Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você pra fazer a diferença Deus vai usar você, Deus vai usar você, Deus vai usar você pra fazer a diferença Me pediu casa, eu te dei, pediu família, concedi Mudei seu jeito de viver, dei dignidade pra você, te fiz um novo homem Tudo tinha um propósito, entre eu e o pai no céu Elaboramos um grande plano, tínhamos projetos pra você, você negou Não quis saber Mas mesmo assim fiquei te olhando e cuidando de você Não deixei nada faltar e ninguém toca em você Eu te vi indo embora, saindo porta fora Dizendo na igreja você não vai mais voltar O que é que eu fiz com você? O que é que eu fiz com você? Por que me abandonou? Filho volta, volta Ainda estou de braços abertos esperando você voltar Tenho uma mesa reservada e uma cadeira pra você sentar No meu coração ninguém vai ocupar o seu lugar Sou Jesus e tenho a festa preparada pra quando você voltar O mundo não é seu lugar Volta o pai tá te esperando Seus irmãos querem te abraçar Mas mesmo assim fiquei te olhando e cuidando de você Não deixei Não deixei nada faltar e ninguém toca em você Eu te vi indo embora, saindo porta fora Dizendo na igreja você não vai mais voltar O que é que eu fiz com você? O que é que eu fiz com você? Por que me abandonou? Filho volta, volta Ainda estou de braços abertos esperando você voltar Tenho uma mesa reservada e uma cadeira pra você sentar No meu coração ninguém vai ocupar o seu lugar Sou Jesus e tenho a festa preparada pra quando você voltar O mundo não é seu lugar Volta o pai tá te esperando Seus irmãos querem te abraçar Seus irmãos querem te abraçar Dei-me bem Jesus vem Pra buscar a sua noiva escolhida Ele vem, Jesus vem Pra buscar a sua noiva escolhida Irmão, muito em breve essa prova vai ter fim O apocalipse vai se cumprir E a igreja vai sair dessa terra Será impactante, sobrenatural Afetará o mundo inteiro, evento divinal É a volta do nosso Cordeiro O povo em desespero vai procurar o Evangelho Dentro das igrejas, nas congregações Mas não vão encontrar os escolhidos Será inédito o acontecimento aqui na terra É a volta do Cordeiro que tanto espera Pra buscar a sua igreja amada Ele vem, Jesus vem Pra buscar a sua noiva escolhida Ele vem, Jesus vem Vem, vem Pra buscar a sua noiva escolhida Vai ser lindo Vai ser lindo A igreja indo As igrejas nas congregações Mas não vão encontrar os escolhidos Será inédito o acontecimento aqui na terra É a volta do Cordeiro que tanto espera Pra buscar a sua igreja amada Ele vem, Jesus vem Ele vem, Jesus vem Pra buscar a sua noiva escolhida Ele vem, Ele vem Ele vem, Jesus vem Pra buscar a sua noiva escolhida Vai ser lindo Vai ser lindo Vai ser lindo A igreja indo te encontrar Ele Todos juntos Se vestes nunca Nas novens abraçando Nosso Cordeiro Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Santo, santo é o Cordeiro Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Santo, santo é o Cordeiro Amém Pé na estrada, firme e na jornada Segue-se o destino Mais um viajante, balão de volante Verdadeiro herói Que acorda bem cedo e encara seus medos Perigos da estrada Beijando a família por longos dias Levando o progresso com muito sucesso Caminhoneiro Vai Caminhoneiro levando o progresso Firme na estrada, sem medo de nada É seu destino Vai Deus vai contigo nessa longa jornada Te livrando de qualquer perigo Caminhoneiro É na estrada, firme e na jornada Segue-se o destino Mais um viajante, balão de volante Verdadeiro herói Que acorda bem cedo e encara seus medos Perigos da estrada Caminhoneiro Deixando a família por longos dias Levando o progresso com muito sucesso Caminhoneiro Vai Caminhoneiro levando o progresso Caminhoneiro 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 Te espera Te espera Te espera Te espera Te espera Caminhoneiro Caminhoneiro Vai com Deus Só Deus que é capaz De definir o homem por dentro, por fora Foi ele que criou a genética A célula humana As digitais de cada homem Ele conhece todo mundo E chama pelo nome Sabe o endereço, o CEP O nome da rua, o número da casa Sua identidade, o seu CPF E ele vê e sabe Ele é o médico dos médicos É doutor por excelência É juiz dos juízes Ele é o soberano O todo poderoso O rei do universo O Deus dos deuses E é esse Deus que eu sirvo e adoro Que mudou a minha história E me fez ressurgir das risas É ele quem acredita Em quem está excluído Pela sociedade Que diz a causa perdida Ele chega e diz Eu vou mudar sua vida É esse Deus que é grande Especialista O autor da vida Pra curar vai além da medicina Mesmo estando morto Já há quatro dias Ele ressuscita Só Deus que define o homem Por dentro, por fora Criou a genética A célula humana Nosso sentimento Todo pensamento Ele vem e sabe É ele que conhece todo mundo E chama pelo nome Sabe o endereço O CEP O nome da rua O número da casa Esse é o nosso Deus O rei do universo É esse Deus que eu sirvo e adoro Que mudou a minha história E me fez ressurgir das risas É ele quem acredita Em quem está excluído Pela sociedade Que diz a causa perdida Ele chega e diz Eu vou mudar sua vida É esse Deus que é grande Especialista O autor da vida Pra curar vai além da medicina Mesmo estando morto Já há quatro dias Ele ressuscita Só Deus que define o homem Por dentro, por fora Criou a genética A célula humana Nosso sentimento Todo pensamento Ele vem e sabe É ele que conhece todo mundo E chama pelo nome Sabe o endereço O CEP O nome da rua O número da casa Esse é nosso Deus O rei do universo Esse é nosso Deus O rei do universo Se o rei do universo O rei do universo O rei do universo Aquele mentre O rei do universo Eu se eu já marti em tantas portas E não vi nenhuma se abrir Já vi todos meus sonhos indo de água abaixo Os meus projetos se frustrando Por isso que eu voltei aqui Em oração vou te pedir Descenda suas mãos, faço milagre Eu preciso em minha vida Me tira desta prova, me arranca Deste beco sem saída Cansei de chorar e sofrer Deus vem mudar o meu viver Meu coração já não suporta mais essa situação Cansei de viver a rotina que a vida me proporcionou Chega de pensar em desistir Vou partir pra cima e lutar Não vou parar, não vou desistir Sei que o Senhor está comigo Meu abrigo forte, meu consolador O meu melhor amigo Tô toda hora pra me defender Ele nunca se esquece De um filho seu Pode sua mãe, seu pai te abandonar Mas Deus não te esquece Não, não luego te esquece Não, nãohe esquece Pode a sociedade o mundo inteiro te deixar Mas Deus não te esquece Non, nãohe esquece Meu coração já não suporta mais esta situação Cansei de viver a rotina que a vida me proporcionou Chega de pensar em desistir Vou partir pra cima e lutar Não vou parar, não vou desistir Sei que o Senhor está comigo Meu abrigo forte, meu consolador O meu, meu amigo amigo Pronto toda hora pra me defender Ele nunca se esquece De um filho seu Pode sua mãe, seu pai te abandonar Mas Deus não te esquece Não, não te esquece Pode a sociedade o mundo inteiro te deixar Mas Deus não te esquece Não, não te esquece Não, não te esquece Não, não te esquece Você é pra mim A mais bela É entre todas as mulheres Deus me fez você é pra mim A mais bela Minha linda princesa Minha linda princesa Deus me fez pra você Fez você pra mim O nosso amor não tem fim Deus me fez pra você Fez você pra mim Eu amo Não quero te perder Não quero te perder Não quero te perder Saudade A mais bela Não quero te perder Não quero te perder Não quero te perder Não quero te perder Você é prazer Você é a minha outra metade Me escolhi do meu grande amor Você é pra mim a mais bela Entre todas as mulheres Você é pra mim a mais bela Minha linda princesa Deus me fez pra você, fez você pra mim O nosso amor não tem fim Deus me fez pra você, fez você pra mim I love you Não quero te perder Não quero te perder Você é pra mim a mais bela Entre todas as mulheres Você é pra mim a mais bela Minha linda princesa Deus me fez pra você, fez você pra mim O nosso amor não tem fim Deus me fez pra você, fez você pra mim I love you Não quero te perder Não quero te perder прим a mais bela A deixa você pra mim Uuuh... Uuuh... Ahahaha... ук e e aí Uuuh... Uuuuh... Uuuuh...